Outro dia encontrei um mandinho, sabe esses guriquianos sem carpim, de bragueta aberta, soltando pandorga? Eu vinha de bice descendo a lomba que eu ia na lancheria comprar umas bergamota? Esquece! Se você não é gaúcho, não deve ter entendido nada do que eu tava contando aqui. No Rio Grande do Sul a gente chama tangerina de bergamota. Carne moída é guisado. E patente é o nome do vaso sanitário. Ir aos pés no Rio Grande do Sul é fazer cocô. Eu acho tri-elegante. Com licença, vou aos pés e já volto. O Brasil tem dessas coisas. É um país maravilhoso, com uma língua oficial que é o português, mas cheio de dialetos diferentes. No Rio de Janeiro, por exemplo, é... E aí, meu irmão, CB, sangue bom, vai rolar umas paradas despertas. Em São Paulo, capital, eles botam um i a mais na frente do N. Ô, Ramel, eu tô por dentro, mas não tô entendendo o que eu tô vendo. E no interior é aquele R todo enrolado. Ô, Fernanda, quem é que marcou a porteira? A grande vantagem é que a pronúncia deles no inglês é ótima. Em Minas, eles engolem as letras e falam Tem aquela história do Mineirinho, completamente perdido, que falou No Nordeste, é tudo Ó, Xente, ó, bichinho, ó, meu rei. Pai é painho, mãe, manhinha. Vó, vóinha. E por aí vai. Mas o lugar mais interessante de todos é Florianópolis. Os nativos tradicionais conhecidos como manezinhos da ilha têm as expressões mais simpáticas da nossa língua brasileira. Lagartixa eles chamam de crocodilinho de parede. Helicóptero é avião de roxca. Ovo, semente de galinha. O telefone público popular Orelhão é conhecido como poste de prosa. E motel é lugar de instantinho. Carne moída é boi ralado. E se você quiser um pastel de carne, tem que pedir um envelope de boi ralado. Quem não conhece Florianópolis, devia visitar, pois é um lugar lindo. Um paraíso. E se você for de carro e na hora da saída não souber qual a estrada que pega para voltar para casa, é só perguntar pela Briói, como é conhecida a BR-101. Tudo isso é muito engraçado, mas às vezes dá problema sério. Minha mãe, gaúcha do interior, a primeira vez que foi ao Rio de Janeiro, entrou numa padaria e pediu Tchê, me dá um cacete. Cacete pra nós é pão francês. O padeiro caiu na risada, ficou aquela situação constrangedora, mas ela já meio irritada falou Mas será que o senhor não tem pelo menos um cacetinho?